Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Deixa um like também nesse vídeo pra você mostrar, olha, eu gosto desse conteúdo Isso daqui é útil e tem que ser propagado aqui nesse YouTube O primeiro link na descrição é o da Binance, com o meu link você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo é referente a um robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí, porque você não paga licença pra usar E ainda, você só paga depois da quinzena se você tiver lucro Se você não tem lucro, você não paga nada Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo E olha só, stablecoin apoiada pela Waves, a USDN cai ainda mais após aviso do regulador e deslistagem de exchange Gente, estamos nesse exato momento passando por uma crise gigantesca de confiabilidade no mercado das criptomoedas Porque assim, a gente tem a queda do mercado cripto Foi um conjunto de fatores que levou a queda A gente pega desde o Covid-19 A péssimas decisões governamentais Regulamentação Incertezas mercadológicas A gente pega Queda da FTX Que também teve lá sua influência Embora tenha sido mais pro final aí da queda A gente pega vários fatores que levaram a isso Mas, no fim das contas, estamos diante de uma crise de insegurança no mercado As pessoas não conseguem mais confiar no mercado das criptomoedas Porque a FTX acabou sendo uma corretora que aderia a essa máfia da lacração Ela aderia a esse politicamente correto O SBF, ele era esse lacradorzinho Que ficava aí nas redes sociais Falando daquilo que era o correto a se fazer Sabe aquele feministo? Sabe aquele rapaz? Aquele jovem dinâmico Que fica aí integrado com as ideias moderninhas E fica apoiando os ideais progressistas E apoiando financeiramente certas ideias Políticas nos Estados Unidos Com dinheiro dos clientes Ou seja, o que aconteceu com a FTX Foi um esquema político Foi um esquema político Foi dinheiro roubado das pessoas Para apoiar esquemas políticos Então, no fim das contas Estamos diante de uma crise de confiança E Qualquer tipo de projeto Que venha a nascer agora Ou pelo menos tenha nascido recentemente Vai passar por um conjunto de análises E olhares extremamente mais críticos Então, podem ser até projetos mais robustos Mas, se não estiverem bem mais preparados Do que os projetos que já estão trabalhando atualmente Vão sofrer bem mais Eu não digo que vão quebrar Mas, em relação ao preço Vão ter sérias dificuldades Gente, a gente está vendo vários projetos sólidos aí Derretendo Derretendo Não estão quebrando Mas derretendo Porque assim Quebrar a gente Para quebrar no mercado das criptomoedas É muito difícil Porque, poxa A gente vê aí O próprio FTT Ainda dá para você comprar Ainda dá para você negociar FTT Então, como que a gente fala Que quebrou Se ainda dá para você comprar Se ainda dá para você ver valorização e desvalorização No preço Mas, ainda assim Diante disso tudo Pode ser o melhor projeto do mundo Ainda assim Vai ter um monte de gente tacando pedra E, enquanto o mercado não reverter E a gente esperar essa poeira abaixar Dessa crise de confiabilidade A situação não vai ficar muito boa não E vai ser difícil pra caramba Lançar novas coisas Token de corretora falida Dispara quase 50% Após o fundador fazer proposta de recuperação Olha só Será que a corretora FTX vai ressuscitar? Será que temos uma oportunidade? E essa movimentação de preço absurda 50%? Gente, 50% não é nada É só uma questão de ponto de vista Feita pra te enganar E eu digo isso por quê? Porque quando a gente observa que um ativo Ele caiu Por exemplo, um ativo caiu 50% Você pega 1 real 1 real vale 1 real E agora ele vale 50 centavos Em relação ao Sei lá, qualquer um ativo aí que você colocar Em relação ao ativo X Ele vale 50 centavos Se ele subir 50% 50% 50 centavos são 25 centavos Então ele vai pra 75 centavos Pra ascensão na conta Entende? Então se ele subir 50% Ele vai pra 75 centavos Ele não voltou a ser 1 real de volta Entendeu? Então pela lógica Pra ele recuperar esse 50% que ele perdeu Ele teria que subir 100% Entendeu? A pegadinha Entendeu? A pegadinha E agora se a gente pega Esse mesmo 1 real Ele caiu 90% Certo? Caiu 90% Ele foi pra 10 centavos E A gente quer que ele A gente fala Olha, o real subiu 50% Ele foi pra 15% Entendeu? Então A subida Pouco importa Pouco importa Por quê? O que a gente precisaria Agora É que ele subisse 1000% Pra ele recuperar Entendeu? Agora E se o real Ele caísse 99% Fosse pra 1 centavo Caramba Eu não sei dizer Eu não sei dizer a conta Pra você Pra recuperar agora Mas Seria exatamente Parei um segundo 10 mil por cento Então Entendeu? A lógica Dei uma pausa aqui no vídeo Pra dar um Pensar Seria 10 mil por cento Então 50 por cento Não significa Absolutamente nada Agora Se falasse Recuperou 50% Do seu valor Original Aí já é uma Outra história Entende? Então O que aconteceu? Se você ver Até aqui Na própria matéria Eles falam O valor exato E tudo Subiu 47% Não sei o que Mas Efetivamente Não é Uma Alta expressiva Diante do valor Que ele tava E Obviamente Que isso daqui Do meu ponto de vista É aquilo que se chama De voo de galinha Tá? É aquele voo que Ela não consegue decolar A galinha Ela não foi feita pra voar Ela consegue dar uns pulos Mais altos Mas ela não voa E olha só hein Primeiro restaurante do Brasil A servir carne com ouro Pertencia A divulgador De pirâmide De criptomoedas É O cara Ele divulgava aí A DD Corporation Né? Mas gente O fato dele ter divulgado Não significa Que ele sabia Que aquilo lá Era uma pirâmide financeira É claro que Eu vou ser me sério Com vocês Eu já cheguei A divulgar Empresas Que eram pirâmides E realmente Eu acreditava Gente Quando eu fui lá Na WS Mining Né? Eu viajei até o Paraguai Cara Eu acreditava Que aquilo lá Estava funcionando Eu acreditava Que aquelas máquinas Lá realmente Estavam minerando Criptomoedas E que aquilo Era um esquema sustentável Né? Do meu jeito Muitas pessoas Também chegaram a acreditar Mas o que eu digo É o seguinte Normalmente A galera que divulga Essas pirâmides financeiras É a galera que Sai ou zerada Ou sai positiva Ou quem entra primeiro No negócio Quem entra primeiro Quem sempre se ferra E quem sempre se lasca Quem sempre se lasca É quem só põe o dinheiro Quem divulga Vai ter o malefício De ter a imagem manchada Como obviamente A minha imagem Em relação a isso Foi manchada Mas não Não que eu esteja chorando Aqui Tive a minha imagem Manchada Não, não é isso Caramba, não Eu tenho que assumir Cometi um erro gigantesco Foi uma cagada Absurda Cometi Não foi um erro só Foram vários erros Que cometi Daí a gente tem que ser hominho E falar assim Errei E errei Mais de uma vez Fiz aquilo Que é errado Certo Só que O que eu fico impressionado Também É que Tem pessoas que Vão lá Fala assim Ah Tem um esquema aqui Daí a pessoa Opa A empresa quebrou Não sei o que Foi hackeada Passa um tempo Outro esquema Ah gente A empresa quebrou Foi hackeada Passa um tempo Ah O esquema quebrou Foi hackeado Ah gente Não sei o que Não sei o que Daí o cara Ele as vezes fica Cinco anos Gente Eu comecei Em criptomoedas Em 2017 Eu trabalhei Com umas Três Quatro empresas Talvez Quatro possibilidades De ganhar dinheiro Com criptomoedas Que se mostraram Insolventes E depois de um tempo Eu virei a chave Falei Não dá não Esse negócio Está errado Esse esquema É muito doido Isso aqui É pirâmide financeira Só que tem gente Que começa a ficar Um negócio Dois Três Quatro anos Divulgando Esse tipo de esquema Daí você começa Olha Não sei se é o caso Aqui Desse dono Dessa Dessa loja Que vende Essa carne Revestida com ouro Não sei se é o caso Dele Mas tem gente Que fica Anos E anos E anos Só divulgando isso Daí Eu penso que Isso daí Muito provavelmente É questão De uma Índole Ruim Não é questão Ah o cara É burro Pra caramba Ele é muito burro É burro É você Que está pensando Isso Burro é você Né Porque o cara Já está em outra O cara já está em outra Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais É isso